E nessa última live que eu tava fazendo na Trovo, o pessoal mandou pra mim um link pra poder usar o Xcloud através do teclado e mouse no navegador. Eu falei, eu vou testar e vamos ver como é que é e resolvi trazer esse tutorial pra vocês aí. Eu acho que vocês já conhecem, é uma extensão Keyboard e Mouse, serve pra Chrome, mas também outros navegadores, assim como o Edge, que eu estou usando aqui no Edge. Eu vou deixar esse link pra vocês fixar nos comentários, ele já vem com um preset, bem bacana que você basicamente vai jogar todos os jogos. E se você quiser mudar, você pode mudar também, que eu vou ensinar como que você muda aqui. É bem simples, é bem legal e funciona, né? É uma gambiarra, funciona. É pra você que não tem condição de ter um controle ou simplesmente tá pensando em comprar um controle, mas não sabe qual. É um recurso aí temporário, dizemos assim. Então vamos lá. Depois que você instalar essa extensão aqui no seu navegador, simplesmente ele vai vir aqui pra cá. Quando você não abrir o Edge na aba do Play Xbox, ele não vai ficar verdinho. Você tem que entrar aqui na aba Play Xbox e ele vai ficar verde assim. E por padrão, ele já vem um preset assim. Você vai clicar em cima da extensão e aqui ele já vem com o Default. O último jogo que eu abri foi o Battlefield V, que eu vou abrir também pra vocês verem. E é o seguinte, eu tenho aqui uma imagem, que também foi mandada lá na live, de um esboço do padrão do controle do Xbox. Aqui tem o Left Trigger, Connect, Direcional, Right Stick, enfim, o A, B, o X, o Y. Caso você queira renomear do jeito que tá aqui nessa imagem, você simplesmente faz isso. Mas você pode renomear do jeito que você quiser, da forma mais confortável possível. Nesse padrão aqui, o A significa Space, né? Que é o espaço do teclado. O B seria o Ctrl, Left. Mas aqui o B também tá funcionando no Backspace, que é aquele botão que você usa pra voltar, apagar as palavras que você digita. O X seria o R. O Y seria o V. O Start seria o Enter, né? O Select seria Tab. Enfim, aqui é o padrãozinho mesmo, que já vem. E é um preset que funcionou no Forza, funcionou também no Battlefield. E o Depad? O Depad é nas flechinhas. Pra cima, é o Up, né? Flechinha pra esquerda, é a esquerda. Enfim, padrãozinho mesmo. Mas, se você quiser alterar esse default aqui, você pode clicar em Edit. E aqui você pode editar do jeito que você quiser. Pode adicionar até mais botões. Você pode remover e colocar outro. Aqui é da sua escolha, cara. Coloque os botões se baseando na imagem, do jeito que você quiser, pra ser o melhor conforto possível. Depois, se você quiser criar um preset da sua escolha, não quer editar isso aqui, pode clicar nesse maisinho aqui, ó. Dá o nome do preset, por exemplo, FPS, que eu já tenho esse preset aqui. Então, eu já vou arrastar pro lado aqui. E aqui tem o preset FPS, ele vem zerado. Aí você vai me apiar do jeito que você quiser. Por exemplo, Edite. O A, eu quero que fique no X. Então, eu vou colocar aqui X. Eu quero que o B fique no W. O X, o A. Enfim, o padrão que você quiser, você edita aqui. Eu não vou mexer nisso aqui, porque o default pra mim tá me dando muito bem. Agora eu vou fazer o teste. Como eu disse, vocês vão abrir qual que é o jogo aqui. O primeiro fio de onda, por exemplo. Aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Você clica Here to enable. Ele não tá ativado. Se você tentar movimentar aqui o teclado, ó. Não vai ativar. Clique em cima desse negócio aqui, ó. Pronto, ativou. Você não consegue mais arrastar o mouse pra fora da tela. O padrão. Lembra que eu falei pra vocês que o A era o espaço? Apertei o A. Pronto. Tá carregando o perfil. O B, Backspace. Pronto. Ah, mas eu quero usar o mouse pra alguma coisa. Aperta Ask. Aperta o Ask, se tem o mouse, fica livre. Quer voltar a jogar? Clique em cima de novo. Pode usar o Alt também, esquerdo. Ele sai da tela, mesma coisa. Aqui, como só tá liberado jogar, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui na campanha. Vou apertar o A. Escolhi a campanha. Jogar. Médio. Beleza. Estou aqui. Vamos lá. O D vai pra direita. O S, pra esquerda. Quer dizer, o A pra esquerda. O S, pra trás. E o W, pra frente. Padrão de FPS. Eu quero correr. Shift. Apertou Shift. Funcionou. Quero mirar. Botão direito. Quero atirar. Botão esquerdo. Não tá aparecendo o mouse aqui pra vocês. Pular. Espaço. Cara, padrão FPS mesmo, velho. Padrão mesmo, como se estivesse nativo. Tem um... Não sei se é um leve delay. Mas parece que tem um atrasinho assim. Porque não é nativo, né? Mas dá pra jogar de boa. R. Carrega. O quê? Eita, porra. Calma aí. Mas tá funcionando de boa, cara. Olha isso. Põe de badrinha ali no peito aqui, né? Vamos tentar mirar agora, ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Vai estar respondendo muito bem os comandos, né? Por que parece. E tem um auxílio de mira. Você sei que é meio vesgo assim, que nem eu. Vamos lá. Já morri de novo. Ah, eu não quero mais usar. Ask. Sai do jogo se quiser. Pronto. Saiu. Aperta F11. Pra sair da tela cheia. O teu mouse tá livre. Você pode escolher o jogo se quiser. Funcionou jogo de corrida também. Qualquer jogo que funciona aqui. Porque ele tá simulando como se fosse um controller. Só que adaptado para o mouse e teclado. Então teste aí. Todos os links que você precisar vai estar na descrição. Só eu vou deixar essa foto aqui. Porque você pode pesquisar na internet mesmo. Pelo menos na extensão eu vou deixar o link fixado nos comentários aí. Fechou? Se inscreve no canal, cara. A gente vai trazer mais tutoriais aí. Assim que a gente vai achando por aí. Até mais. Falou.